E aí turminha, meu nome é Renato Pasquinelli e bem-vindo ao Aprendendo Informática. Bom, na videoaula de hoje eu vou falar sobre algo que é um pouquinho mais avançado, mas não é um bicho de cabeça, tá bom? Vamos supor que você queira dar acesso para alguém, acessar o seu computador, ou você queira que alguém, ou você quer acessar o computador de alguém, tá? Que não está no mesmo ambiente, tá? Você está na sua casa, essa pessoa está na casa dela e você quer acessar esse computador. Existem alguns programas que fazem isso, eu vou mostrar hoje o TeamViewer, tá? Vou mostrar para vocês como é simples. Você vai acessar o seu navegador, vai digitar TeamViewer, ok? TeamViewer. Vai abrir esse link aqui, vai abrir o resultado do Google, você clica aqui e você vai abrir o site do TeamViewer, tá? Nesse site você vai em Download, tá? Aqui, ó, baixa gratuitamente para uso pessoal, é só você clicar aqui, ele vai te perguntar qual é a plataforma que você quer. Está carregando o site aqui, minha internet está um pouquinho lintinha hoje, tá bom? E, olha, carregou, legal. É só você clicar aqui, ó, baixa gratuitamente e ele já vai baixar e você já pode trabalhar, viu? Já baixou, eu não vou baixar porque eu já tenho instalado, eu vou abrir aqui, tá? Gilmar é meu pai, então eu já estou, eu já tenho ele aqui como computador que eu já acesso constantemente, tá bom? Se não, você iria aqui em controle remoto e eu tenho um ID e uma senha, você passa essa senha e esse ID para alguém ou alguém te passa essa ID e essa senha, tá bom? Deixa eu clicar aqui, ó, então, ó, aqui eu posso gerar uma nova senha, tá? Criar uma nova senha aleatória, então para quem está usando minha senha e está vendo minha senha aí, eu vou mudar, então não se preocupe em tentar acessar a minha ID aqui, tá bom? Mas essa é a ID do meu computador e essa é a ID do computador do meu pai, Então se eu clicar em conectar aqui, ele teria me falado a senha e eu iria conectar na máquina dele Se eu quisesse que alguém conectasse a minha máquina, eu passaria a SD aqui e falaria a minha senha K, que ia gerar uma senha nova, que nem uma senha nova, tá bom? Eu passaria a minha senha e a pessoa conseguiria entrar na minha máquina, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que funciona isso Vou entrar na máquina do meu pai aqui Mas, ó, aqui eu já estou no computador dele, tá bom? Aqui está falando que a versão dele está atualizada Poderia entrar no YouTube aqui Vou entrar no YouTube aqui Opa, de ter errado o YouTube aqui YouTube, tá bom? Gente, aqui eu posso fazer o que eu quiser Posso abrir o Word dele, tá bom? Posso abrir um documento novo Enfim, posso trabalhar aqui normalmente Posso acessar o YouTube dele Então é isso, vou deixar ele trabalhar, tá bom? Desconectei aqui, ó E é isso aí, legal? Então, esse é o TeamViewer Então você pode acessar computadores remotamente Ou outras pessoas podem acessar o seu computador E te ajudar a fazer alguma coisa que vocês tenham dificuldade Eu ajudo bastante meu pai com isso Mas quando ele tem alguma dificuldade Eu acesso remotamente aqui E ajudo ele a resolver algum problema Alguma dificuldade que ele esteja tendo Legal? É isso aí Essa foi a videoaula de hoje Bem rapidinha Então não esquece TeamViewer.com.br Se você quiser saber mais sobre o TeamViewer Se você quiser que eu faça um vídeo Passo a passo Clicando, mostrando o download Mostrando a instalação É super simples É só clicar em download, tá gente? Vou clicar aqui até Baixa o TeamViewer Meu pai está me ligando aqui Querendo saber porque eu acessei a máquina dele aqui Peraí, deixa eu só responder Fala, gordo É, eu estou gravando uma videoaula de como acessar o TeamViewer Eu entrei aí, só para mostrar De como acessar remotamente outro computador Não, 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 não Já saí Já gravei aqui Tá aí Deixa eu acabar a aula aqui que eu estou gravando ainda Já te ligo aí Beijo Era ele Que eu acessi Eu entrei sem avisar Então é isso, gente É Só você, olha Você baixar o TeamViewer Você escolhe aqui o Windows Tá bom? Clicou aqui Eu até Estou vendo aqui TeamViewer for Windows Download TeamViewer E ele já vai começar aqui Aqui está falando que se não começar Tem um direct download aqui Tá bom? Olha É só Colocar na pasta de downloads E fazer o download do seu TeamViewer E depois clicar nele em instalar Tá bom? Se ficar alguma dúvida Me avisa que eu refaço esse vídeo Eu faço um vídeo passo a passo Instalando Configurando Tá? Mas é É só clicar em download E depois clicar em executar E ok, ok Avançar É bem, bem tranquilo Tá bom? É isso aí galera Valeu Obrigado pela aula de hoje Como é que está seu 2080? Espero que esteja bem Se não estiver bem Força Vamos em frente As coisas mudam Todo dia é uma oportunidade nova De começar algo novo Um dia novo Uma vida melhor Tá bom? Vamos em frente É O meu 2080 está bom Estou passando por algumas coisas Mas a minha pequenininha está comigo Minha pequenininha está na escola agora Daqui a pouco eu vou buscar ela E ela está ficando aqui comigo Grande semana Se não, semana ela vai ficar comigo E eu estou muito feliz por causa disso Que a gente tem aniversário Tem aniversário de amiguinho dela Tem festa de linda dela Que ela vai dançar A gente comprou um vestido legal Enfim, está tudo bem Está tudo lindo Tudo maravilhoso Tá bom? Vamos em frente Até o próximo vídeo Do Abre a Informática Se ficou alguma dúvida Me manda nos comentários Se esse vídeo Se você gostou desse vídeo Compartilha Se foi relevante para você Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Tá bom? Clica no sininho Se inscreve Não esquece de se inscrever E vamos em frente Tá bom? Um beijo no coração Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo Do Aprendendo Informática 3, 2, 1 E fui! Tchau! Tchau!